Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto ou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Minha gente, eu sou o Carlos Navas, intérprete e cantor E quero mais uma vez reforçar o convite para a live Que nós vamos estar realizando nessa quinta-feira, dia 27 de agosto Às 20h30, horário de Brasília Direto de São Paulo, do estúdio BR-378 A convite da ONG BPW Cuiabá Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais Parte da renda obtida com essa live Será doada ao projeto Chita e Fuxi Um projeto belíssimo mantido pela BPW Cuiabá Eu vou estar acompanhado do violonista Paulo Miranda E a transmissão será pelo meu canal do Youtube Então vocês aproveitem para já procurá-lo Carlos Navas Cantor, se inscrevam lá e acompanhem E quem quiser contribuir, quem puder contribuir A gente agradece muito O pouco se torna muito no momento que clama por acolhimento Haverá lindas canções, eu espero que vocês gostem Aguardo todos vocês lá, tá bom? Quinta-feira, 27 de agosto 20h30, horário de Brasília Até 20h30, horário de Brasília